Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Porto Seguro, Visa Infint. É, a Porto mudou o layout do cartão, ficou mais bonito aí, ficou essa cor lindíssima do Visa Infint. É sobre este assunto e muito mais que iremos tratar aqui no canal hoje. Dá uma olhadinha nesse cartão da Porto Seguro, novo Visa Infint. O nosso membro aí pediu esse cartão, ficou preto, ficou com design diferente, dá uma olhadinha para vocês verem. Bonito, achei bonito, viu? Achei ele bonitão, esse novo cartão da Porto. O design do cartão ficou moderno, achei ele mais um cara de um Visa Infint. Apesar que eu gostaria de ver a Porto com esse cartão, a primeira versão do Visa Infint quando foi lançado. Esse era o mais bonito de todos para mim, que era o Ultra, que era o Visa Infint Ultra da Porto Seguro. Eu achava mais bonito que esse daqui, né? Mas tudo bem, está valendo a pena ver esse cartão também da Porto Seguro, tá? Bem, gente, vamos conhecer os benefícios que o cartão da Porto e o Visa Infint agora tem para você. O cartão Visa Infint da Porto Seguro, 10 acessos ao Lounge Key e também ao Pride Pass. Ou seja, a Porto manteve os três benefícios para o cartão. E com esses 10 acessos, você também pode levar os seus convidados inclusos dentro desses 10 acessos. Só para você ter ideia, a Porto Seguro tem uma anuidade de R$ 1.500,00 para o cartão Visa Infint. E você pode isentar a anuidade do cartão por gastos mensais ou por investimentos. Gastando R$ 18.000,00 por mês, você isenta a anuidade do cartão. Se você tiver investimentos de R$ 100.000,00 ou mais, você também isenta a anuidade deste cartão. Três pontos para compras internacionais. Para gastos até R$ 6.000,00, a pontuação é dois pontos neste cartão. E gastos superior a R$ 6.000,00, 2,2 pontos. O cartão isenta a anuidade da seguinte forma. Veja, se você gastar inferior ou igual a R$ 6.499,99, você vai pagar a anuidade cheia R$ 125,00. Mas, se você gastar entre R$ 6.500,00 a R$ 17.999,99, você isenta a 50% da anuidade do cartão, caindo então para R$ 62,50. Agora, se seus gastos forem igual ou superior a R$ 18.000,00, a isenção da anuidade é 100%. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Você pode solicitar até 3 cartões adicionais da Porto Seguro, inteiramente grátis, com os mesmos benefícios, Lounge Key, Dragon Pass e Priority Pass. E ainda, com este cartão, você pode acessar a sala VIP também da Visa Infinity Lounge, no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Além dos acessos a todas as salas VIP do Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. Os pontos do cartão nunca expiram, enquanto os cartões estiverem ativos. E ainda, você pode trocar os pontos da Porto Seguro por cashback na fatura. E ainda, por milhas aéreas, pontos. E ainda por pontos através de milhas aéreas, latãs, maios, tudo azul. Através do Porto Plus, o portal de benefícios da Porto Seguro. Com esses benefícios e o novo cartão da Porto Seguro Visa Infinity, ficou um luxo esse cartão da Porto Seguro. Muito bom, top demais da conta, tem um cartão desse da Porto Seguro. A única chamada que eu trago aqui é a anuidade, que eu achei muito alta, R$1.500. E para isentar a anuidade, eu achei muito caro também, gastar R$18.000 para poder isentar. O ideal aqui, então, neste caso, seria quem tem investimentos para fazer e achar interessante os investimentos que a Porto tem, R$100.000 isentaria a anuidade dos cartões Visa Infinity Black da Porto Seguro. Então, o interessante seria o investimento. Agora, quem já gasta mais ou menos R$18.000 ou mais por mês, não mudaria nada para você esse percentual, esse valor em gastos mensais. É um cartão bom, ele aparece entre os 20 maiores cartões do Brasil, né? E com a chegada de mais um benefício ao Dragon Pass, com certeza a Porto já dá um ranking maior aos seus cartões junto a Porto Seguro, tá certo? Tá aí para vocês a novidade do novo cartão Visa Infinity Porto, se você já tem o cartão, caso peça uma segunda via, vai receber já esse novo formato do Visa Infinity da Porto Seguro. Aqui no canal Cartões de Crédito da Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Dom Moreno Romero, um grande abraço! Marcelo Davidson, um grande abraço! Paiva Júnior, um grande abraço! Edson F. Lima, um grande abraço! Alex Souza, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau!